Quanto custa a viagem de trem de Curitiba a Morretes ou o trecho inverso? Se você sonha em fazer essa viagem, atenção a esses detalhes. O primeiro deles, o lugar que você escolher, o vagão que você escolher para essa viagem vai fazer totalmente diferença na sua experiência. A Serra Verde Express, que é a empresa que opera esse passeio, oferece três tipos de vagões. O vagão turístico, o vagão boutique e o vagão litorânea luxo. Esse que eu estou mostrando para vocês é o vagão boutique chamado Guardiões do Marumbi. Ele é um diferencial porque tem janelas grandes, varanda panorâmica e poltronas bem confortáveis. Além disso, uma guia acompanha o passeio e explica os principais pontos que a gente está vendo lá de dentro. E o bacana também é que serve lanche, bebidas e está incluso no pacote um city tour em Morretes Antonina com almoço.